Fala pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo, desta vez é para algo especial, sim, eu acho que eu vou seguir uma linha de vídeos atualmente que vai ser explicando mods, trazendo os novos mods, atualizações e também coisas que vão ser útil para vocês. Nesse vídeo a gente está na 1.20.1, que provavelmente vai virar a versão Minecraft definitiva dos mods bravos. Aqui está com tudo menor, só está faltando industrial crafting, mas o fato é, nesse vídeo a gente vai falar sobre o mod guns, é uma arma guns, mas é o crayfish guns. E o que ocorre? Nessa versão 1.20, crayfish guns não está exatamente como a gente lembra, existe duas versões para cá, a não oficial e uma que é essa daqui que eu estou trazendo para vocês. A não oficial traz as armas como a gente já conhece nas versões antigas, mas essa daqui traz as armas de uma forma totalmente diferente. Olha isso daqui, é uma water paper shotgun, e aqui a gente tem uma custom SMG e um revolver. Just and not guns, que ele traz as armas do guns, do crayfish, e basicamente numa versão, num estilo meio que progressivo. Onde a primeira coisa que vocês fazem é esta tabelinha aqui, ó, essa scrap workband, vocês podem fazer com scrap block, que é coletar desses bloquinhos louquinhos aqui que você encontra pelo mundo. Muito legal. E até para o segundo mundo de baixo, né, o deep slab, e o que acontece? Com esses materiais a gente pode fabricar as nossas armas. E, velho, essas armas são loucas, olha aqui, olha, se liga. Espera lá que está com um negócio de resherders. É o seguinte, carregou a arma, pode falar que isso aqui está o que, em alfa, beta? Não sei exatamente qual que é, eu acho que era a beta. Está bem no começo, então a gente tem algumas coisinhas que talvez ficam meio que interferência entre mods. Principalmente quando você tem um modpack grande. O fato é, com essa arma, olha que louca. Leque, olha isso. Animação, o efeito de fogo. Se a gente vir aqui, a gente pode comprar outras armas, que cada uma é mais louca que a outra. Está meio caro também, né, pai? Nossa senhora. A gente consegue dar tiro de forma incrível, consegue utilizar as armas. E ela tem uma progressão que eu achei interessante aqui, que é diferente dos antigos. Que é o quê? Depois da gente fazer esse scrap aqui, que a gente coleta com os materiais, a gente pode vir aqui, ó, e fazer outras mesas de estação. Aqui a GUM Metal Workband e o Recycler Station. Que eu não sei o que elas servem exatamente, mas de fato é. A gente pode fazer elas, temos a pólvora, a GUM Metal, Circuit Board. E o que acontece? Quando a gente faz essa Archimedes aqui, a gente tem que acessar outras armas, velho. Isso é sinistro. Nossa, esse assalto rico. Você pode ver aqui que é basicamente, literalmente, uma progressão onde a gente consegue ter um sentido do gameplay. Onde a gente, tipo, ó, pega mais material pra fazer mais equipamento e aumentar o nível de ferramenta. Isso aqui provavelmente vai ficar mais louco lá no futuro. Quando fazerem addons, ou simplesmente quando tiver alguns modpacks que integrem esses sistemas de mesas. Com um, tipo, um estilo de sobrevivência num pós-apocalíptico. Isso seria sinistro. Imagina um pós-apocalíptico. Um jogo pós-apocalíptico onde você consegue fazer as suas armas. Aí você vai melhorando as oficinas e progredindo. No estilo RLCraft, só que de armas. Ou não. O melhor estilo seria o Planet Century. Não. O melhor estilo seria que nem o Planetary. Aquele modpack sinistro. E eu posso falar pra vocês. Tá faltando poucos mods pra aquele modpack vir pra essa nova versão. É sério, velho. Tem muita coisa que já pegou. Mas enfim. Essas daqui são as armas. Vou pegar todas elas dos padrões aqui do inventário. Porque aí já fica mais fácil pra gente mexer. Vamos lá. Vamos pegar todas aqui. A gente pega isso aqui, isso aqui, isso aqui. Moleque, é muito bonita. Muito bonita. Olha. Caraca, velho. Muito louco, muito louco. Vamos ver a metralhadora. Olha só. Até as marcas de bala. Que louco. Vem aqui, eu só sei o assalto. Muito maneiro. Vamos ver esse aqui. Nossa, esse som aqui é maravilhoso, velho. Baixa esses mods aqui só pra poder ver esses barulhos. Caraca. Deixa eu ver um MM aqui pra ver se ele tem... E vamos lá. Ó, 5 de dano. Já tem até o dano aqui. Essa daqui, ela é tipo uma escopeta. Eu não sei. Ó, ela dá vários danos. Ela tem até 20 de dano. Mas é estranho. Eu não sei se ele não tá conseguindo contabilizar direito o dano. SMG padrão. PM Rifle. Bravo. Assalto. 3 de dano. Dano 9, né? Quando dá um criticão. Uma pump. 12, né? Foi o dano. Caraca. É a muniçãozinha, que bonito. Eu me lembrava que tinha no Terária. Tinha um mod que fazia a munição sair das armas. Nossa senhora. Que mod é maneiro. A fama. Velho, até aqui você é peste, fila da mãe. A arma aqui é miserável. Pô, no Free Fire é ruim. Eu acho que... Fala de um jogo que a fama é uma arma boa, velho. Pelo menos tem automática. Na vida real tem automática. Os caras nunca colocam. Aí aqui é esse cara, ó. No Free Fire é 38% mais rápido. Olha. Um recuo forte, hein? E aqui, bolt. Tudo bem. Moleque, isso aqui é incrível. Existe outro mod de armas que ele... Vale a pena ressaltar. Que é o Uno Oficial, como eu tinha falado. Só que existe um adonto Uno Oficial que adiciona armas. Tipo essas daqui, uns rifles loucos. É uma coisa a se pensar, velho. Porque lá, tipo, são armas incríveis. Só que eles são pra uma outra versão. Seria da hora se eles colocassem uma adaptação pra esse daqui também. Já que eu não sei se esse daqui é a continuação do Oficial. Eu não tenho certeza, né? Não lembro. O maior fato é. São armas incríveis que eu venho trazer aqui pra vocês. Pra vocês já ficarem atentos. Vocês podem adquirir elas no seu modpack. Pra poder fazer um mundo de pós-apocalipse. Depois eu vou até falar de outros mods que vocês podem utilizar. Que nem... Eu falei sobre um mod de pilha máxima que tem pra versão 1.20.1. E pra algumas outras versões. E eu vou falar pra 1.12. Como você coloca um pilha máxima que nem esses daqui, ó. Pilha máxima de Intel. Porque é uma coisa extremamente útil pra vocês. E pra qualquer um que vai fazer o mod P. Porque ninguém merece 64, tá? Ninguém merece. É muito pouco espaço pra Intel. Enfim, por último eu vou mostrar pra vocês como vocês obtêm esses materiais na prática. Olha aqui. A gente até utiliza esse machadão aqui. Esse martelão de um mod incrível. Caraca, deixa eu pegar aqui, ó. O tamanho aqui é o suficiente. Quebrar um pouquinho aqui, ó. De pedra. Quebrar. Olha aqui, ó. Encontramos ele. Um maravilhoso. Quebrar um aqui, ó. Pronto. Catamos o Tech Trash. Quebra outro aqui. Outro Tech Trash. Cadê ele? Ixi, não vai dar o Scrap, não, velho? Será que é sorte ou azar? Não sei se Fortuna tá afetando. Aqui, ó. Catamos o Scrap. Ele é afetado por Fortuna, né? O Tech Trash eu não tenho certeza. O Crash eu não tenho certeza. Eu acho que ele não é afetado. Só o Scrap. É bom, né? Porque aí a gente consegue alitar bastante. Se a gente tem umas armas que nem esse daqui. Que é o melhor mod de Hammer que tem. Na versão nova. Enfim, é isso, né? Obrigado a quem assistiu. Como se tiverem, dá um like. Vê no canal se você gostou. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Muitas coisas pra gente falar, rapaz. Pelo amor de Deus.